Queiroz Supermercado, líder absoluto em vender barato. CIMOP, Centro Médico Oftalmológico de Pernambuco, tratando da sua visão. Silas Iluminação, a iluminação perfeita para o seu evento. E Educandário Batista, educando para a vida. O prefeito de Xangrande, Diogo Alexandre, reuniu apoiadores na noite desta segunda-feira para o pontapé inicial da campanha política deste ano, na zona rural do município. Mesmo com chuva, muita gente fez questão de comparecer ao local de apresentação dos candidatos que recebem o apoio do grupo político liderado pelo gestor xangrandense. Na ocasião, foram apresentados os candidatos a deputados, sendo o delegado Rossini, ex-prefeito de Lagedo, como estadual, e Valdemar Oliveira, irmão de Sebastião, como federal. O evento ainda contou com a presença do candidato a senador André de Paula, do PSD, e da chapa que disputa o governo do Estado, com Sebastião Oliveira como vice e Marília Raiz como candidata a governadora. Quero agradecer ao nosso prefeito Diogo, dizer, Diogo, que é uma honra muito grande ter seu apoio, ter o apoio do povo de Xangrande, em seu nome, conhecendo sua responsabilidade, a sua dedicação a essa cidade. É uma honra grande e uma grande responsabilidade também ter seu empenho, não somente seu voto, seu apoio, mas o empenho que você está tendo nesse nosso projeto para mudar Pernambuco. Este foi o primeiro compromisso de campanha do grupo político de Diogo Alexandre nas eleições deste ano. Principalmente agradeço a Deus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos nessa noite, em plena segunda-feira, na chuva, na zona rural, mas graças a Deus, para debatermos o futuro, não apenas de Xangrande, mas no futuro do nosso Estado e do nosso país. Música 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 Música